Ó, filmando gente, só uma porquinha então de pimenta, malagueta, tá? Segura aí, filma, vamos botar a mão atrás. Sim. Então gente, vamos tirar aqui ó, aqui ó, tá vendo? Filma mais aqui embaixo, aqui ó, vou mostrar pro pessoal. Vamos tirar primeiro esse plástico, tá? Pra atrapalhar. O plástico é o quebra-sol, tá? Não bota, bota ali filmando, filma ali na direção, senão eu não vou conseguir ver o vídeo. Então o pessoal não vai ver. Mais de longe, filma mais de longe um pouquinho, faz mais de longe um pouquinho, pro pessoal vê lá. Então, tirou o plástico aqui ó, ó gente, gente, aqui ó, tá vendo? Ela já disse ali ó, que ela tem que serrar logo já, eu vou ter que serrar que eu não vou perder a planta, certo? Serrei mais aí embaixo, tá? E aí desengata, que bom, filma ali a direção, pra cima, pra cima, pra cima, aqui ó. Ó, já até quebrou outro galho, automaticamente. Então tá aqui ó, se ela não der, tem mudas aqui já, ó, que eu já joguei semente aqui dentro. Eu fiz o hormônio aqui com... Eu fiz o hormônio aqui com... Eu fiz o hormônio de feijão, né, que é ácido fólico, tiamina, usei água de tiririca também, tá? Aqui a fita adesiva. Vamos ver como é que tá, não sei se tá bom, tá? Tá mais ali, como tá a podreza sendo embaixo, tem que tirar. Ela tá meio verde em cima. Né, tem que ver se a podridão não tá passando de cima pra frente, de baixo pra cima. Se tiver, aí é perigoso, porque tem que eliminar daí, tá? Não dá certo o alporquio, é. A outra lá tá 100% ainda, tá? Tá mais verde em cima que essa, tá? Né, não tem raiz, ó. Olha, a terra tá fértil. Ali não tem raízes. Não enraizou, tá vendo aqui, ó. Então o alporque pode dar certo como errado, tá vendo? O alporque tá certo como errado. Pode dar certo como errado. Pode dar errado aqui, ó. Deu raiz aqui em cima, tá? Então vamos tentar plantar daqui pra cima. Tá vendo ali, ó. Tem raiz ali, ó. Então abaixa o caule ali, ó, de volta. Com a mesma terra, você utiliza, repara o ponto vasilhame, né? Aqui não atingiu. E pode cortar aqui assim, ó. Ao cortar aqui assim, vai passar uma pasta cicatrizante. Que não tem, passa a pasta de dente, tá? Mas o ideal é ter uma pasta cicatrizante. Se você não tem, tem vídeos lá no YouTube que ajudam a fazer pasta cicatrizante natural, tá? Ou seminatural. Tô, mano, está andando. Tô, mano, está andando.